O carinho aí, que vai sair no nosso CD no mês do ano Espero que vocês gostem, que a gente vai executar ela a primeira vez ao vivo É uma cover do Johnny Cash, Ghost Rider in the Sky Valeu O carinho aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.